Bora galera, agora nós estamos indo embora Do bar aqui né, estamos saindo aqui da beira do rio Agora os meninos vamos para o encontro de sonho, vamos lá Como é o nome do lugar lá? Também não sei nem onde é, é o interiorzinho aqui de Bacabal Vai deixar o cabelo do lado, ele está esperando quem mesmo Bora galera, eu nem falo, eu estou errou Bora galera, começar mais um vídeo aqui Da viagem, agora estamos em Bacabal né Como no vídeo passado aí a galera viu E estamos indo aí para o encontro de sonho O paredãozinho aqui do Do Kiki Saude, da equipadora Kiki Saude Tirar, encostar aqui Estamos seguindo o homem Vamos tocar em outro local aí Vê como é que vai ser a brincadeira lá Olha o funk que eu encontrei aqui na casa do Kiki Como é teu nome doido? Meu nome E o Ulio, ele está assistindo ali O vídeo preferido dele é aquele ali ó O evento em Bacabal O dia que eu estava, o voamô O voamô Sarrabuga É o sarrabujão Sarrabujo Fui banhar Banhar E o doido aqui também Ela banhou no som também Bora logo para esse encontro de som Tá dando banho no som Tá tocando Do tal de pum Moço, vai ficar de noite E esse Kiki Saude aí Não vai sair para esse evento Faz hora que nós espera, moço Bora, enrolado Bora Agora vai dar certo Antes que fica de noite, moço Porque o Patimão é hoje ainda Daí que ele vai Bora menino Finalzinho de tarde de domingo Rapaz, esses homens não tem o que fazer não Bora Bora Hoje nós estamos passando o dia aqui em Bacabal Aqui com a galera da equipadora Kiki Saude Rapaz, a marcha não quer entrar não Olha aí quem está comigo ali atrás Adriano Saude É Adriano Saude Faz uma página de Instagram, moço Pode enrogar aí a galera do É E já está ficando de noite E não vai chegar mais não Ou é doido, moço A gasolina já está acabando de novo Galera Foi longe Chegamos Os paredão já estão tocando lá dentro É com força Escuro tá Chegando aqui Agora é difícil pra botar essa carrocinha lá Lá onde está os paredão ali Tem um monte de moto aqui no meio De moto Um monte de paredão massa ali Galera abriu um espaço ali pra passar o fogo do menino aqui Onde está o fogo do menino aqui no meio E aí E aí E aí Oi, oi, DJ Ferrari Aqui estamos com mais um evento Do nosso amigo Volcan Pet Vamos tocar só o que a galera gosta E a bola e o joga só e o flunho na chapa E a gente vai fazer uma festa É só vai lá Me perdi quando teve que assarar É só vai lá Me perdi quando teve que assarar É só vai lá 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 Ah, ai, é só vai lá Ah, eu tô lá Ah, eu tô lá Vamos tocar a pedida 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 Me fala de um jeito que foi de meu coração Me fala de um jeito que foi de meu coração Tá dançando, John Rapaz, eu ia ir a mim embora Vem galera, eu já ia embora Aí eu ia não, dorme aqui rapaz, na cidade Aí eu comecei a beber agora É melhor porque é longe É quatro horas de viagem, já tá tarde, já nove horas E eu tô cansado, moço Aí eu tô por aqui gravando Carretinha no racha, tá com mais aí papai Acabou? Tem que botar aí pra tosse, tem que botar pra queimar Vou sair na catia do rinote, toca no tosse, não tem fé, gostei E o chão ele vai acabar Vem! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.